Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, tô saindo aqui agora da Vila A e vou mostrar esse bairro interessante que eu falo tanto pra vocês que é o bairro da Vila Porto. Eu vou conversando com vocês porque eu vou separar em dois vídeos. Um eu vou explicando algumas coisas bacanas que está acontecendo em Foz e tem que passar informação, que o nosso canal é de informação. Então peço pra vocês deixem esse like, se possível, para um pouquinho a TV, dá uma pausa, pega o celular, se inscreve no canal, aciona o sininho, é muito importante pra evolução desse canal e eu tenho que passar algumas informações que sempre, né, geralmente a gente fala e sempre volta, né, as mesmas perguntas. Por ser uma cidade de fronteira, as pessoas têm muita curiosidade, com muitas informações, então a gente vai repassando a medida do possível. Me perguntaram no canal, sobre vim com a família, né, pra morar na cidade de Foz de Iguaçu, onde colocar os filhos para estudar? Olha, vou ser bem sincero, a cidade mesmo oferece educação de primeiro mundo, tanto no ensino público como no ensino privado. Eu tenho um amigo que trabalha, né, ele é esposa e ele não tem como ficar com os filhos, né, aí ele colocou, ele me falou que ele colocou num colégio chamado Angulo. No meu canal, no nosso canal, né gente, me corrigindo, no nosso canal, tem um vídeo referente a esse colégio, né, anglo-americano, que ele é bilíngue, lá tem berçário, lá os pais, né, podem trabalhar ou estudar medicina e deixar seu filho, eu acho tão bacana, é tão diferente, né, a pessoa ter essa opção de poder estudar e deixar seu filho numa escola, né, em tempo integral, de primeiro mundo, né. O lugar é lindo aqui na Vila A, esse colégio é na Vila A, entendeu, anglo-americano, pesquise na internet, o colégio anglo-americano, vale muito a pena pesquisar. A outra dúvida dos pais, com relação à educação, é sobre idioma, porque tem pessoas que vêm de outro país, que quer vir morar em Foz, aí não sabe se o colégio fala, se a criança vai ter opção, né, de aprender um outro idioma. Eu sei que tem uma High School, né, aqui também em Foz do Iguaçu, já tem vídeo também da High School aqui no canal. Eu não sei se eu separei ele por playlist, depois eu vou dar uma olhada, se não tiver na playlist, eu vou dedicar, né, a passar essa informação pra playlist, porque na playlist fica mais fácil, né. Agora vai ter uma playlist relacionada a educação e formação, tem a playlist informação, tem a playlist mitos e realidade, aí temos a playlist, né, de passeios turísticos, tem várias playlists, porque optei separar por playlist, porque além de ficar mais fácil, né, pras pessoas localizar os vídeos do interesse de cada um, me proporciona a opção de poder trazer mais vídeos, né, uma quantidade bem maior de vídeos para o canal, porque a minha pretensão é divulgar tudo que eu puder, né, sobre a cidade de Foz, e sobre o Paraguai e a Argentina, só que como o canal é novo, então ainda tem muita coisa pra se falar de Foz. Aí as pessoas ficam questionando, você não vai no Paraguai fazer as universidades? Vou, gente, vou. Só que tudo tem momento e hora, tô esperando bater a meta de mil inscritos, pra poder estender, né, porque eu não acho justo eu chegar na universidade, eu não tenho nem mil inscritos e fazer um vídeo super bacana lá e não ter os mil inscritos, tá entendendo? Porque a gente pode fazer uma live na universidade, não é verdade? Tirar dúvida. Tanta possibilidade de coisa bacana que dá pra fazer quando se tem muitos inscritos. e não que vocês não sejam importantes, todo mundo no canal é muito importante, eu sou grato a cada um de vocês. Ai, meu Deus do céu, todo dia quando eu vou dormir, eu e minha mãe agradeço a Deus pelos seguidores, pelo apoio, né, pela amizade de todo mundo. Eu tento tirar o máximo de dúvida de vocês. Então, voltando ao assunto da educação, tem essa high school que, inclusive, tem parceria para os estudantes quando saem de lá, já fazer universidade nos Estados Unidos. E não só tem essa, não, tem duas, eu acho. Olha, eu não sei a quantidade que se tem, vou ser bem sincero, mas eu já observei que tem dois colégios com parceria com universidades americanas. Isso, pra mim, é inovador, é diferente, entendeu? Eu acho muito bacana. Aqui é a cidade das universidades. Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em estudar e se dedicar e ter uma formação, a cidade proporciona. Vocês sabem que aqui tem a UNILA, né? A Universidade Integrada Latino-Americana, né? Então, vem gente do mundo todo estudar aqui. Tem a UNI-Oeste também, que é bacana. Tem uma outra universidade que eu já mostrei, que é de São Paulo. Acho que é UNISP o nome. Gente, é tanta universidade, tanta coisa legal que tem em Foz pra quem quer se dedicar aos estudos. E as pessoas que me perguntam onde colocar seus filhos para estudar na cidade de Foz, fique sabendo que a cidade tem muitos lugares bacanas pra vocês colocarem seus filhos. A rede pública é maravilhosa. Meus amigos que têm filhos na rede pública, é só elogios. Aqui é uma cidade que você não vai ver crianças no meio da rua, entendeu? Como em outros estados, né? Uma vez eu perguntei pra uma mãe, por que uma cidade como o Foz a gente não observa crianças na rua? Mas falaram que aqui não tem, não é da cultura local ter criança. O Conselho Tutelar é muito presente, né? Isso é bem bacana, né? Porque você pode observar nos meus vídeos. Vocês nunca observam, vocês nunca vão ver movimentação de crianças, começando sem parquinhos, coisas relacionadas, né? Correlatas ao público infantil, que eles vão com os pais, né? Ou seja, uma escola, né? Ou um passeio turístico, mas na cidade em si mesmo, vocês não vão ver. Outra curiosidade que eu acho em Foz é que a gente não encontra pedestre. Eu não sei por que razão, mas muito pouco pedestre. As pessoas não curtem aqui ser pedestre. O que é ser pedestre? É ir de um bairro pro outro a pé. Eu adoro cortar essa cidade toda e eu amo Foz do Iguaçu, gente. Eu amo, eu amo estar aqui, ó. Aqui estamos na primeira entrada da Vila A Inteligente, ó. Desse bairro que está sendo todo projetado pra ser o bairro do futuro. Hoje eu fiz um comentário num dos comentários com um amigo meu, que eu acredito que Foz do Iguaçu ainda vai ser a cidade do futuro. Porque se está tendo o primeiro bairro de tecnologia, né? Inteligente aqui, isso já é sinal de futuro, não? Então já estou cantando a pedra que se eles estão fazendo na Vila A, mas no futuro, vai se estender pra cidade toda. As pessoas também têm que entender que essa tecnologia que está sendo aplicada na Vila A é uma tecnologia modelo, né? Que vai se estender pra toda cidade de Foz e pra outros estados, né? Um projeto da Itaipu binacional, né? Com tecnologia de ponta, né? Um bairro todo integrado. Já pensou? Que coisa linda. Um bairro referência pra outros estados. E muita coisa, muitas... É... Muito dessa tecnologia que é aplicada aqui na região da Vila A tá se expandindo pra outros lugares, porque é um bairro modelo, né? Tá aqui, ó. Placa, ó. Atrás de mim, ó. Itaipu binacional. Gente, eu tenho tanto respeito a Itaipu binacional por todo esse desenvolvimento que chegou aqui nessa cidade, porque é como eu já falei, se a gente escolhe uma cidade pra morar, é diferente daquele que nasceu. Quem nasceu não teve escolha, mas quem escolheu... E eu vim com a referência do hospital da Vila A, que é o Hospital Ministro Costa Cavalcante, onde minha mãe faz tratamento de ecologia, que é maravilhoso. Então, às vezes, os pais que me perguntam no canal sobre a educação dos filhos, deixam também um alerta pros pais, que é importante ele entrar em contato com o Itamed, que é o plano de saúde local, né? Nesse Hospital Ministro Costa Cavalcante, que é administrado pela Itaipu. Porque se os pais, com a família, tá aqui com os filhos e gostariam de ter um atendimento de um hospital bom, entendeu? Um plano de saúde bacana, eu recomendo fazer o plano do Itamed. Tá entendendo? Porque o hospital que minha mãe faz tratamento é de ponta. Independente de estar num hospital particular, a saúde pública de voz é perfeita. Vocês aqui não vão encontrar erro nesse quesito. Tem uma pequena demora, às vezes, quando a pessoa é jovem, demora um pouquinho. Não vou mentir pra vocês. Algumas coisas, as prioridades são atendidas, que são crianças e idosos. Então, eu tô me afastando, né gente, que estamos ainda na pandemia. Então, é isso, amigos. Então, vocês que me perguntam sobre escola, sobre como vão fazer pra os jovens estudar, saiba que a cidade proporciona, né? Ótimas escolas particulares, inclusive bilíngue. Tem também institutos aqui de ensino técnico, que tem formação também bilíngue. E é bem bacana. O que eu posso dizer é isso pra vocês. E é uma forma, né, interessante de falar. Por quê? Porque nem todo mundo comenta, né? Mas a cidade tem, sim, escolas maravilhosas, públicas e privadas, inclusive bilíngue. E tem muito estudo técnico. Tem o SESI, né? Já mostrei diversos, né? E tem o SENAC. Gente, o SENAC é lindo. Tem muita coisa bacana aqui. Muito bacana. Já fiz um vídeo no SENAC também. Eu vou tentar reunir todos os vídeos na playlist, na parte de educação e formação, à noite. Eu vou tentar me organizar sobre isso. Mas fica essa dica, essa sugestão pra vocês. Espero que tenham gostado da informação. Aqui é Leandro Tambeli, diretamente de Foz do Iguaçu, para o canal Nós em Foz. E não pense só pelo lado da educação, não. Se preocupe também com a saúde. Tá entendendo? Faça um check-up antes de vir pra cidade de Foz. Procure seu médico. Seja você estudante de medicina ou uma família. Porque vocês vão vir de outro lugar, né? Pra uma outra cidade. Então, vale a pena vocês fazerem os exames, fazer tudo direitinho. Tá bom? Aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Por gentileza, deixa esse like se eu puder ajudar, né? Uma coisa que eu não falei no canal. A escola municipal, esse ano, tá dando de 80 a 180 reais. Eu acho que vai ser um cartão que vai liberar pra ajudar na compra dos materiais, material escolar dos estudantes da rede municipal. Olha que coisa bacana. Os estudantes de Foz, né? Da rede municipal de ensino, vão ganhar, né? Vão receber um crédito pra poder comprar. Até entre 80 a 180 reais. Depende, né? Do estudante. Eu não sei como vai ser feita essa distribuição. Mas foi anunciado que vai ser entregue pros estudantes agora, nesse ano letivo. Não é interessante, não é bacana? Então, aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Tchau! Se vemos no próximo vídeo.